Eu sou física, estou ensinando o mestrado. Não, eu queria te dizer que foi uma ótima explicação. E a gente está fazendo um trabalho, não foi trivial, não. E por isso que foi uma ótima explicação. As coisas não são triviais, são acho que bem melhores do que as coisas sendo triviais para mim. Bom, a gente está fazendo um trabalho, lá no mestrado, que é sobre singularidade tecnológica. E aí, quando eu ouvi essa explanação, já comecei a relativizar vários conceitos que eu tinha na minha cabeça. Porque a singularidade tecnológica, pelo que eu estudei, ela vem da ideia da singularidade física. Como se fosse uma teoria que foi criada dentro do mesmo padrão mental da teoria da singularidade física. Então, aí eu fiquei pensando, bom, como pode a singularidade, então, tecnológica, ter sido feita, pensada, baseada na singularidade física? E a singularidade física não ter, talvez, tanto um arcabouço tão rígido, não ser um paradigma absoluto, não ser um paradigma totalmente... Como na visão do cão, por exemplo, só um paradigma, não é? De tantos outros. E eu queria que o senhor pudesse comentar sobre isso, para dar uma luz, porque a gente está meio perdido. Sobre o que o senhor acha da singularidade tecnológica? E o que acha sobre uma teoria ser baseada no modelo mental de outra teoria, que é a teoria da singularidade física? Que eu acho que você deu um pontinho de explicação, que seria o início do Big Bang, e a gente teria que ir para o Big Bang de novo. Não para o Big Bang, a gente teria que voltar para a mesma condensação do universo. A gente não acha que essa questão é um pouco técnico de combate no nosso canal? Você acha? Não sei. Na verdade, é uma sugestão de interesse, a singularidade... Na verdade, também está... A gente tem que ter a singularidade ideológica, porque a singularidade que a gente está falando aqui, significa uma coisa que é impossível de ser observada. A singularidade aqui é entendida como sendo... Por que esse ponto causa tanta dificuldade? Porque aqui nesse ponto, as quantidades fisicamente relevantes, energia, temperatura, tem o valor infinito. Infinito, não sei aqui se tem matemática, mas os físicos têm horror, mas o matemático adora, mas os físicos têm horror. E na verdade... E na verdade, como aqui a singularidade é infinita, é por isso... Na verdade, essa é a razão pela qual você não pode extrair informação de uma singularidade. Então, a singularidade, ela pode ser um ponto matemático, uma linha, pode ser alguma coisa que é um limite. Mas nunca pode ser um observável. Ele não é um observável. Porque, estrito senso. Porque, singularidade, como eu estou usando o termo, por isso que eu sei, não sei se você está usando o mesmo termo, a singularidade aqui é alguma quantidade fisicamente relevante diverge, vai infinito. Nesse caso, isso eu não posso observar, porque toda medida que eu faço, ela é finita. No tempo e no espaço. Então, singularidade tecnológica, para mim, é uma contradição. Eu não entendo o termo. Eu entendo matematicamente. A singularidade tecnológica seria... A menos que singularidade aí, está identificada como individualidade. Eu entendo singularidade no termo individual. Se não for isso, matematicamente falando, singular é aquilo que diverge. É o ponto de origem de um processo. Mas esse ponto de origem nunca é alcançado. Na matemática, sim. Os físicos lá do matemático do IPA adoram a infurcação, essas coisas todas, porque eu ganho a pão deles. Na física, isso é uma catástrofe. Toda física é montada para impedir singularidade. Tudo. Então, na verdade, a minha tese de mestrado, em 1968, o meu orientador, José Leite Lopes, disse para mim, você tem que procurar encontrar uma solução das equações de Maxwell que não seja singular. Ele não perguntou para mim, e eu perguntei para ele, ele não respondeu, por que você não gosta de singularidade? Ele achou tão óbvio que se é singular, não é físico. Essa é a argumentação que eles usam, que nós usamos. Então, na verdade, para mim, usando esse termo técnico de singularidade como um ponto de divergem de quantidades fisicamente relevantes, para mim, soa difícil de entender o que é uma singularidade tecnológica, a menos como um limite, alguma coisa que eu não possa alcançar. Não sei se eu expliquei, Luiz. Eu vou falar de uma coisa que eu não entendo, mas talvez vou ser entrando bastante. Quando eu comecei a estudar esse assunto, havia uma concepção, uma preocupação no futuro, como ia ser a posição, a colocação das pessoas, como as pessoas iam se colocar. Imagina que, no futuro, nós estamos acoplados a toda a tecnologia, e as pessoas vão ter que se colocar, agir, criar suas leis. E aí, toda a preocupação que foi colocada no artigo que eu li, de um determinado autor que se chama Bernal Vinde, ele estava baseando na preocupação do eu. E eu achei que a gente poderia fazer algum paralelo com o eu de Hegel, pensando, não sei se estou pensando certo, no eu que cria o todo, o todo como sendo a projeção de cada eu. E aí que está o problema, porque eu fiquei pensando nas teorias, e como será que a gente não está chegando as coisas como projeção de nós mesmos, como uma continuidade de nós? Deixa eu escrever aqui. Jamais. 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 Tudo o que eu falei, é exatamente baseado nessa frase do Reino. Deixa eu só dizer outra coisa. Esquisto e horror, falava eu, que toda a física é montada para eliminar o eu. E, na verdade, no século XX, essas revoluções que ocorreram, com a realidade, basicamente, teve só uma catástrofe. E é por isso que a mecânica quântica teve um problema puxado, porque a mecânica quântica introduziu um observador na história. Isso foi catastrófico. E ela somente foi aceita pelo físico, porque ela deu resultado. Ela tinha resultados bons para explicá-los e observá-los. Então, por causa disso, ela foi aceita. Mas até hoje, veja você, até hoje, se discute várias correntes de interpretações do que realmente a mecânica quântica está dizendo. Então, na verdade, nós não se decretamos com várias pessoas, com linhas diferentes, e um físico, um pendinópolis, o pendinópolis parece só tudo e bobagem. E esse físico outro é bobagem, interessante. Não, não, não estou brincando. É porque você pode ser técnico e saber todas as continhas, mas você é um idiota total absoluto. O Mura quer mais a um, o Weimberg é outro, isso. Acho que você tem o que eu ia falar. Doeu, o físico do governo doeu, a mecânica física botou o meu na história. Essas interpretações se discutem até hoje. A classificação é sempre uma hegemônica, isso é óbvio. É a maioria que tem centro ou em Chicago, hoje em dia, ou em Chicago, ou em outros lugares. Entende? Com general. Mas fora isso, na verdade, você tem, é para todos os gostos. E o que diz esse camarada é, não importa a interpretação que eu dê, o que importa é o número que eu obtenha através da medida compatível com a minha teoria e a minha experimentação. Ou seja, se eu obtenho uma equação, uma teoria, que me dá um resultado que é exatamente aquele que eu obtenho na experimentação, estou um pouco me ralando para o que significa essa ideia crucial que tem. É parecido com a ideia de eliminar a importância do observador, do eu, na física que tem dado pelo Einstein e outras pessoas. Essa relatividade métrica está fazendo exatamente um passo atrás, de um certo modo. O que ela está fazendo? Ela está mostrando que ao interpretar os conceitos do mundo, a minha representação do mundo passa a ser a minha, quer dizer, não é da pessoa. Representação que ele está falando é o conjunto de aparato em que eu cerro o mundo. Não é, mais uma novela, é o conjunto de aparato em que eu olho o mundo. Entende? Então, na verdade, a relatividade métrica está tentando discutir essa questão que, de uma certa maneira, foi tentada colocar de lado. E a razão é porque se pensava naquela época, não sei se eu vou chocar, que as leis da natureza eram do mundo. e que a gente tinha uma pedra de roseta para traduzir as leis da natureza do mundo. Essa é a visão da ciência. de qualquer maneira, eu não sei o que é se você quiser, é só a oportunidade, e eu vou correr eletrônico, só para dizer isso aqui. Pessoal, o professor já falou, já discutimos há quase duas horas, então, nós vamos estar por encerrado, agradecendo muito ao físico e cosmólogo Mário Novello por essa sua generosidade estar aqui conosco, por essa inspiração que ele nos traz comparando a física com a filosofia sutilmente, nos iluminando dessa visão multidisciplinar. Então, agradecemos ao professor Mário Novello, quem depois quiser tirar uma foto aqui do painel dele para ficar se lembrando, depois fiquem à vontade. Muito obrigado. Ah, sim, esse daqui eu vou colocar, uma vez ele deu também dois livros, não era esse, aí, puf, desapareceu, mas esse daqui eu vou botar na biblioteca, aqui do NCR. Então, muito obrigado a todos e a vocês. Obrigado.